Precisa escutar meu conselho. Não deve se importar com ninguém. Por que pessoas são obstáculos? Se ligar para o que um obstáculo quer, seu fim chegou. Se eu ligasse para qualquer pessoa ou coisa, eu poderia ter morrido. Você possui talento. Se tem um instinto, assassino é a pergunta de ouro. Ela se achava dona de todos. Que cafona. Esquisito. Você está demitido. Por que você está falando? Ah, cortou meu braço. Mas há alguma coisa na justiça poética que é tão... poética. Tem fogo. Pegue-a. Sem criar tumulto, dona. É só isso que eu quero. Gostaria de lembrá-los que estou fazendo isso de salto. Qual é o seu nome? Cruella. Vou bagunçar um mundo. Está dentro? Eu adoro uma bagunça. Aquela garota. Esse é um pouco extremo, às vezes. Sim, querida. Lembra de como é divertido? Ela roubou meus cachorros. Acho que você deve odiá-la. Isso é entre mim e ela. E eu escolho a minha. Calma, ainda tem muita coisa ruim para acontecer. Talvez. 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 O que é isso?